Bom, rapaziada, ó, eu vou falar pra vocês que o nosso jornalismo, ele é complicado, viu? Um bom dia a todos vocês, boa tarde, e eu vou pedir, por favor, mano, pra você compartilhar esse vídeo aqui. Teve live aqui sobre o Bruno Rodrigues, já teve vídeo também mostrando a visão dos torcedores lá no Insta Verde TV. Então, quem não viu, vê esses dois vídeos, dá uma passadinha lá no Insta Verde, dá uma passadinha aqui também na live do Não Importa o Que Digam. O Pilhado volta a trazer uma situação sobre o Abel e, cara, hoje eu me sinto na obrigação de explicar e não desmentir ele, mas explicar as coisas como elas são. Já que ele não explica as fontes, eu vou fazer isso aqui e eu conto muito com a sua participação no like, na sua inscrição e ativar o sininho das notificações aqui, porque ajuda no nosso trampo e deixa aqui a sua opinião. Não, mas se você tiver grupos do Palmeiras, eu vou mostrar uma situação aqui pra vocês, da onde os jornalistas tiram também informações, como que eles fazem ali nas entrelinhas, quais são as fontes e tudo mais. Beleza? O Pilhado postou mais um vídeo hoje e ele, vocês sabem disso, que ele é um âncora hoje de um programa importantíssimo. Então, tudo que ele posta gera mídia muito rápido. Então, ele acabou de postar aqui, ó, a gente vai assistir juntos aqui, há 26 minutos, já tá partindo pra... Daqui a pouco vai ter mil comentários ou mais sobre o Abel Ferreira no Catar. Vamos ver da onde ele tá tirando de novo os argumentos, da onde ele tá fazendo mais um vídeo pra falar que o Abel, sim, pode, depois, né, depois de 2024, ir treinar um time do Catar e se ele tá mentindo, se não tá, da onde ele tá tirando tudo isso. Ele disse aqui, basicamente, no vídeo que o Abel foi conhecer as instalações do Al-Sad lá no Catar. Então, vamos lá, vamos ver aqui. Primeiro, né, que se isso for mentir, é muito fácil. É só o Abel colocar, não fui no Catar, tô aqui em pena fiel, por exemplo. Mas, enfim, não é esse o mérito. Vocês vão entender aqui com o vídeo, tá? Então, os créditos aí ficam pro Thiago Asmar, lá nas redes sociais dele. Vamos ver aqui o que ele disse. Vamos lá. A situação... Não, na verdade é assim, vamos lá. Realmente ele trouxe a situação do Al-Sad, mas já tinha uma parte da imprensa falando que ele poderia, sim, sair do Palmeiras, ou pra ir pros Emirados, ou pra ir pro Catar, ou pra ir pra Águia Saudita. Enfim, a gente vai mostrar aqui, inclusive, isso pra vocês. Não é questão de primeira mão, porque se não configurar, se ele não fechar dia 5, que ele mesmo já disse que fica e cumpre o contrato, a notícia foi furada por si só. Mas vamos seguir aí. Eu vou explicar aqui o que pode acontecer do Abel ir no Catar, pode ser que ele estava no Catar, mas veja bem como são as coisas no futebol. Por que ninguém mostra a verdade como ela é? Hoje você vai ver aqui como é a verdade, tá? Vocês vão ver como é a verdade. Poxa vida, né? Poxa vida, né? Ah, tá. Eu pensei que ele estava indo conhecer o Barcelona, pô. Agora, quando ele conheceu o Barcelona, quando ele conheceu o Real Madrid, quando ele conheceu o Bayern de Munique, aí é claro que ele vai gostar das instalações, porque realmente o Palmeiras aqui no Brasil, o próprio Flamengo tem uma estrutura muito boa, só vai perder para esses tops do mundo mesmo. Só vai perder para esses tops times do mundo. Lá no Alçade, ele não vai encontrar projeto desportivo melhor do que o Palmeiras. Mas, galera, eu vou mostrar para vocês as ligações do Hugo Cajuda, que é um empresário do Abel, que é quem está ali. Não é só do Abel, né? É importante depois a gente trazer aí quais são os outros treinadores que o Cajuda ou agencia, ou tem uma proximidade muito grande, tá? Vamos falar disso aí em uma live em breve para mostrar para vocês. Então, quem está chegando aqui no vídeo, eu vou pedir para você deixar o like, porque ajuda no nosso trabalho, mas eu vou mostrar daqui a pouco para vocês por que o Abel no Catar, por que que se tem tanta essa situação. Vamos lá! Obrigado! Obrigado! Eu vou falar um negócio para vocês aqui. Questão de informação, não sei se vocês vão acreditar. O Giovani, tem um print do Giovani, confirmando que já faz uns 20 dias, Giovani, aquele que jogou no Palmeiras, confirmando que o clube quer o Abel, mas que já tinha a informação interna que o Abel não fecharia lá. É o jogador do Alçade. E aí? E aí, pilhado? E aí? Esse é o primeiro ponto, tá? Para falar para vocês. Isso é real. Isso é real. Eu, por questão de muito, né? De como eu comando o meu trabalho aqui, eu não vou trazer o print e mostrar. Mas eu tenho esse print, tá? Eu não vou porque eu não quero perder confiança das pessoas. Meu canal não precisa disso. Mas eu tenho esse print. E aí, quem está falando a verdade, quem está mentindo? O Giovani, há duas semanas atrás, disse, não, realmente se falou do Abel, etc. Só que ele já ganha muito bem no Brasil. E a gente já sabe que ele não vem. E aí, galera? Quem está falando a verdade? O Giovani, que joga lá no Alçade, que passou pelo Palmeiras, e que tem ligações ali com a situação do Giovani no Alçade, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Ou o pilhado? Quem está falando a verdade? Esse é o primeiro ponto. Agora, vamos para o mais importante aqui, que é um ponto que eu queria muito a sua atenção e o seu compartilhamento. Estamos aqui no perfil do Hugo Cajuda. Tá? O Hugo Cajuda é o cara aí que, responsável, né? Pelo Abel, está no Palmeiras. É também um deles, mas enfim. Quem que o Hugo Cajuda segue? Aonde estão os negócios do Hugo Cajuda, rapaziada? Aonde que ele é forte? Aonde ele tem conexões? É muito fácil você ver isso, não só com o Cajuda, pessoal, mas com qualquer um que eu vou mostrar aqui para vocês. Você vem aqui em quem ele segue. Tá bom? Dá uma passeada aqui em quem o Hugo Cajuda segue. Então, você vai olhando aqui e vai entender quem o Hugo Cajuda segue. Tá? E eu também sigo vários agentes do futebol. Se você quiser fazer esse mesmo estudo no meu perfil, você vai ver de onde eu tiro uma informação ou outra. Bom, aqui a gente não vai ter muita situação aberta para mostrar. Mas quando você abrir pelo seu celular, você vai ver que vai abrir muito mais opção que aqui pelo computador. Aqui pelo computador ele vai me dar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, doze opções. Quando você fizer isso pelo seu celular, que eu até achei que dava para mostrar aqui, vai abrir todo mundo que ele segue. Tá? Basicamente isso. E você vai perceber que ele segue vários agentes no Qatar. Deixa eu explicar para vocês como funciona lá. Os grandes nomes, os caras mais poderosos, eles comandam as seleções. Então é como se fosse assim, os grandes políticos aqui do Brasil que comandam as seleções. Normalmente os filhos desses caras ou parentes comandam os clubes. Vocês vão perceber se vocês fizerem isso. Os clubes. E aí você vai ter os agentes também que são ligadas a essas famílias que vocês vão encontrar vários lá que o Hugo Cajuda segue, que eu sigo. Você pode fazer isso no meu perfil ou no perfil dele. Então tem os caras que são líderes de estado, você vai ter os familiares e você vai ter até fotógrafos, pessoas da imprensa local, que também são pessoas importantes lá dentro, né? Seja no Qatar, nos Emirados, na Arábia Saudita, vocês vão perceber que é assim que funciona. O Hugo Cajuda, ele tem uma forte conexão, uma forte conexão com o Qatar, com esses agentes. Então sim, rapaziada, se o Abel hoje, se o Abel hoje deixar o Palmeiras, é possível. Uma coisa também que é importante eu explicar, o próprio Hugo, o próprio Hugo Cajuda, ele segue um dos representantes do Qatar SC, que foi pra onde, quem foi? O Tabata. Por isso que eu venho nas minhas lives e falo, olha, tem que ver essa questão do dinheiro do Tabata, porque isso pode ajudar o Palmeiras. Eu sou um cara muito chato nessa cobrança, porque eu sei como funcionam as conexões do futebol. É provável que o Abel vá treinar um time de lá? É provável. Sabe por que é provável? Porque outros treinadores que, e principalmente portugueses, escolhem esse caminho de transição pra depois ir pra Europa. Isso aconteceu até com o Xavi, com o próprio Alçade. Então assim, enquanto não vier uma proposta, já se foi o tempo do Felipão, que ele treinava no Brasil, mas ainda assim ele treinou a seleção de Portugal, e ia treinar o Chelsea. Já se foi o tempo onde o Luxemburgo fosse sair daqui pra ir pro Real Madrid. Então é normal, essa questão que o Pilhado tá trazendo, ele pode ter sim uma conexão, ele pode ter uma conexão lá, algum informante, algum agente local que conversa com ele? Claro que pode, mas é só olhar como funcionam as conexões na sua cara, entendeu? Tá aqui, ó, tá explicado pra vocês aqui no vídeo. É normal que o Abel tenha uma boa, um bom relacionamento com o Alçade, por exemplo. Tá aqui a explicação, tá aqui na sua cara, rapaziada. Então assim, o que a gente tem pra esse ano? Provavelmente o Abel desgastado, é verdade, cumprindo o seu contrato, e o Palmeiras depois tendo que viver, como sempre viveu. O Palmeiras vai uma hora ou outra ficar sem o Abel, então não precisa gerar essa dopamina, de que, nossa, a gente vai perder o Abel amanhã, no dia 5. Não, a gente vai perder o Abel, isso é fato. Só que não precisa gerar essa situação de dopamina absurda. A gente sim tem que se preocupar, mas as conexões estão aí, então as conexões com o Doha, as conexões com esses empresários, você vai ver, se você tiver um tempinho de fazer o que eu tô falando, que o Cajuda tem. É muito simples, é só vir no perfil dele, novamente eu vou mostrar, veja quem ele segue, veja quem os outros agentes seguem, vocês vão ter as mesmas informações que esses jornalistas, tá galera? É muito fácil, não é difícil. E eu vou falar uma coisa pra vocês, é muito legal a educação dessa galera, porque se você tiver uma educação e souber colher as informações, muitos te respondem, acontece comigo, entendeu? Se você vê o Conur, que é um cara que eu falo muito aqui no canal, vou até mostrar pra vocês aqui, Ekrem Conur, tá? Deixa eu mostrar quem é aqui, mostrar as redes sociais dele, pra vocês seguirem também, um cara que, mano, dispensa comentários do profissionalismo, dispensa comentários da questão de informação, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, esse agente aqui, ó, ele veio me agradecer, quando que eu vou ver, vou compartilhar pra vocês, mas é muito bugado isso daqui, cara, é muito bugado, mas é Ekrem Conur, tá? Ele é um cara que, no mês passado, se eu não me engano, eu compartilhei uma notícia dele aqui no, aqui no canal, e deu os créditos, como eu sempre faço, ele veio me agradecer, ele veio agradecer, pelos créditos dados na notícia, então é um cara também que vale a pena você seguir, claro que, as informações dele, tem futebol brasileiro, mas muitas vezes não tem, ele é um cara que traz algumas questões, dá pra ver aqui, ó, de futebol brasileiro com a Premier League, tá vendo? Ele é muito forte, com informações lá fora, então tem aí uma boa base de seguidores, tá sempre participando de programas, trazendo informações, então, cara, as conexões, elas são feitas dessa forma que eu mostrei pra vocês aqui, tá? Então, fiquem tranquilos, mano, ao palmeirense, aos torcedores de outras equipes, o Abel vai sair do Palmeiras, vai sair do Palmeiras, eu só acho que quando o Pilhado trouxe a notícia, ele fez uma situação muito complicada pra ele mesmo, não adianta ele falar que tem fanatismo, ele datou, ele datou, ele datou que o Abel sairia no dia 5 de janeiro, essa foi a questão que pegou ali pro Pilhado, agora, falar que ele não pode treinar o Qatar, onde o empresário dele tem boas relações, eu prefiro vir aqui e mostrar pra vocês como as coisas funcionam, é desse jeito que funciona, rapaziada, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, conto muito com a participação de vocês aí no like, porque isso multiplica aqui, a nossa alcance, a nossa visualização, e eu tô te explicando como o jogo funciona, acho que poucos fazem isso daí, de mostrar como que é as coisas, beleza? Tamo junto, se inscreve aqui embaixo, compartilha o vídeo no grupo de Palmeiras, que você vai estar fortalecendo aqui, a palavra do não importa o que digam, valeu, e até a próxima, rapaziada, mais tarde tamo ao vivo aí.